Boa tarde, eu sou o Carlos, estou a representar a empresa TechLubber, sou técnico e estagiário daqui. Estou na parte da reparação e nos testes de telemóveis, por isso penso ser a pessoa indicada para falar sobre o programa. O programa é bom, nós conseguimos fazer uns bons testes, testes rápidos e funcionais. Conseguimos dar um bom feedback de telemóvel para os clientes, mostrar que os telemóveis estão 100% funcionais. O programa ajudou-nos bastante na empresa e não temos nada a reclamar sobre esse programa.